Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o nosso Cá entre nós está no ar. Sempre lembrando que todas as quintas-feiras, às 20h, nós temos um encontro marcado aqui sempre com a sua companhia. Você que nos escreve nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente, sempre sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Aproveita que você está por aí, ative o sininho para receber as nossas notificações, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso chat ao vivo, fazendo perguntas para o nosso entrevistado. Ele vai lhe responder também, por escrito, na hora da entrevista e através do chat. O assunto que nós vamos abordar hoje aqui no nosso programa vai ser as tendências de viagens para 2022. Solta a vinheta! Já estamos no quinto mês do ano e as incertezas turísticas permanecem e os próximos sete meses estão sendo aguardados com ansiedade, principalmente com a esperança de que 2022 seja, enfim, o ano que vai marcar o início do fim da pandemia. Aos poucos, já tem dado para matar a saudade e a vontade de viajar. Mas quais serão as tendências de viagens para 2022? Para responder esta e outras perguntas sobre o futuro do turismo no Brasil e no mundo, nós recebemos hoje aqui no Cá Entre Nós, Cláudio Mataruco, da Contextur de Marília. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Cláudio. Oi, Nelsinho. Tudo bem com você? É um prazer poder dar esta entrevista para você. com muita alegria e agora me sentir até honrado pela resposta do turismo no mundo. Cá Entre Nós, hein? Mas a ideia é essa, nós trazemos aqui pessoas com conteúdo. Você é uma pessoa que está aí há muitos anos como agente turístico na cidade de Marília e está aí para nos ensinar e, obviamente, também ter o teu feeling sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo, por que não? Você é uma pessoa que conecta pessoas, leva pessoas para fora do país ou manda pessoas para lá, então você pode ter esse termômetro aí bem bacana para mostrar, para a gente falar, para a gente tirar as dúvidas aqui e nos encher aí de esperanças, assim espero. É verdade? Estou à tua disposição. Pode ir. Vamos lá. Muito obrigado aí pela sua confiança e disponibilidade em nos atender aqui no Cá Entre Nós. Muito obrigado. O Cláudio, mas vamos ao que interessa. Batendo para nós começarmos o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você pudesse me dizer quais são as tendências de viagens para 2022 e o porquê. Agora, eu vou dizer assim, a tendência é em função do que estava represado nesses dois anos, né, Nelson, que a gente... Acho que nós queimamos a largada por duas vezes. Verdade. Nós tivemos uma queimada em outubro de 2020, a gente tinha anunciado que ia acabar a pandemia, teve a eleição municipal e aí liberou a venda. Chegou em novembro, parou. Aí nós queimamos a largada de novo em outubro de 2021, chegou em janeiro, teve a Ômicron, parou. Então, nós tivemos duas queimadas. Agora, nós estamos para a terceira largada e alguns atletas ficaram pelo caminho, vamos dizer assim, que foram desclassificados. Verdade. Então, quem que ficou desclassificado nesse meio do caminho? Algumas boas empresas faliram nessas largadas aí que foram queimadas, sabe? Boas empresas mesmo. E grandes empresas ficaram pelo caminho. Porém, quem conseguiu sobreviver a esse holocausto do turismo, que foi uma coisa bem trágica para quem viveu, e ainda estamos vivendo uma reconstrução, você imagina que tem traumas pós... Esse trauma pós a pandemia. Mas vejo com muita alegria esse momento espetacular da retomada. Parece que você não passou por nada, sabe? Uma coisa tão gostosa, a hora que você retoma e os clientes voltam, e todo mundo animado para viver, todo mundo animado para viajar. Isso apaga tudo, sabe? Aquela coisa ruim desaparece num piscar de olhos. Então, a retomada é gratificante. Ela é bem promissora, sabe? Está bem aos nossos olhos, assim. Então, está muito legal essa retomada. E a tendência, eu vejo, que é sair de casa. Sair de casa e sair do país, e sair do nosso quadradinho, sabe? Vamos ver o jardim do outro, se a grama está verdinha, aquela coisa de vamos olhar o que tem lá para ver, o que a gente pode fazer, vamos curtir a vida, que ela é passageira, e vamos que vamos. Então, essa retomada está sendo muito, muito, muito esperada por nós, e o resultado está sendo muito promissor, realmente. Ele está vindo com tudo, assim, esse mês aqui foi absurdo. Que bom, né? Uma busca já maravilhosa, vou dizer assim. Então, eu vejo essa retomada com muito prazer, com uma expectativa muito grande dela, né? E poder entregar isso agora para o cliente, para o viajante que estava com essa angústia para viajar, está sendo muito prazeroso. Mas com muita responsabilidade, sabe? Por quê? Agora, a nossa função é muito importante. Muita gente ficou no meio do caminho, na queimada que a gente diz, né? Sim. Os golpes que tiveram na internet daquelas vendas, daquelas coisas que não existiam. Sabe a venda do golpista? Muita gente deu golpe. Na crise, muita gente aproveitou para dar golpe. E vender Disney por mil reais, coisa que não existe, né? Lógico. Vender hotel em Cancun por 400 reais, coisa que não existe. Mas a gente cai, né? A gente cai na tentação de comprar uma mentira, às vezes, porque falam, nossa, é porque está barato. E saiu... É, mas a gente tirando esse mecanismo do fake viagem... Sim, fake viagem. Fake viagem. A gente está aí para ajudar todo mundo. Então, nós estamos trabalhando com muito esmero agora nessa retomada para poder criar os melhores roteiros, para poder dar o melhor suporte, né? Então, é muito importante as pessoas procurarem profissionais da área. E mesmo que for só para tirar dúvida, mesmo que ele vá comprar no site ou ele vá comprar na internet, que ele procura o agente de viagem. Olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você me aconselha? Posso comprar? Dentro da nossa honestidade, é muito importante a gente falar. Olha, é um caminho bom, pode comprar. É bom. Mas eu estou aqui para a sua disposição. Eu vou também te ajudar naquilo que eu puder. Mas fique tranquilo. Esse site é de confiança, essa empresa é boa, essa não é, né? Então, a nossa função é essa, orientar nesse sentido. E vamos lá. Cá entre nós, Nassim, vamos falar sobre o que você perguntou agora, que era sobre a retomada e quais os destinos, né? Principalmente Europa, que está todo mundo acumulando essas viagens gostosas, que tem de Europa. Mesmo caro, né? É muito caro, vou falar assim, muito caro. Eu brinco para todo mundo que entra na agência, que está com o preço do arroz agora, sabe? A viagem virou arroz. Lembra do... Virou arroz. Arroz já era a bola da vez, agora é a viagem, vai ser o arroz. Vai estar muito caro. Mas o povo está tanto tempo guardando dinheiro que eles vão colocar o dinheiro para viajar. Isso é importante. Para rodar. É porque, assim, ninguém tira do turista isso, né? Uma experiência de viagem é única, ela é sua. E quando você tem que pagar para ter essa experiência, ela vai ser sua mesmo, ninguém vai tirar. Todo mundo faz esse investimento prazeroso. Ele é rejuvenescedor, ele reestabelece a vida, ele regenera o espírito, né? Tudo isso ele vai em busca disso. É por isso que está custando o dinheirinho dos psicólogos, dos psiquiatras, vão ser gastos agora nas viagens, né? É, e para ajudar, a nossa moeda é a segunda moeda mais desvalorizada do mundo, né? Então, quer dizer, fica tudo muito... Mas tem uma tendência, Nelson, assim, segundo os passarinhos nos falaram, né? Sim. Que a tendência da moeda é baixar agora para R$ 4,54, né? É uma previsão de um amigo muito importante, assim, que eu tenho, que eu conheço. Ele é influente, tem informações privilegiadas, né? Ele mexe com exportação e tudo. Ele diz que a tendência é para R$ 4,4,5. Vai aquecer mais, então, a parte do turismo. Vai, porque o valor em dólar não mexe, sabe? Não mexe, sabe? Não, ele relativamente é sequencial, assim, ele tem um padrão. E Disney, né? Vamos falar assim, a Disney é o carro-chefe do exterior. Vou falar, o Disney é o nosso porto seguro. Tá. Fazendo esse trocadilho mesmo com o nosso porto seguro de turismo. Da Bahia. E o porto seguro da Bahia, que também é o porto seguro do turismo nacional, né? Que ele é o carro-chefe das operadoras, né? Todo mundo se ampara ali, que vende muito, né? E se sustenta naquilo ali. Perfeito. Mas deixa eu te perguntar, você acha que as viagens curtas ainda estão entre as favoritas da maioria da população? Quais motivos? Por conta de ser mais barata, mais em conta? Como é que é? Eu acho que por conta da possibilidade. É aquela que pode. Vamos dizer assim. É. Dá para dar uma escapadinha? Vamos lá, sabe? Vamos fazer um final de semana num hotel regional, hotel fazenda? Vamos fazer uma farofinha na praia, né? Vamos falar assim. No geral, no geral, é o carro-chefe. São as viagens de feriados, feriados prolongados, semana de aniversário das cidades. Essas são as que carregam o turismo no volume, no volume, né? Tanto é que a gente vê que ele é o rodoviário. A gente fala assim, ainda o Brasil funciona com o rodoviário, né? É, nós temos rodovias para o Brasil inteiro, né? É. Mas, assim, os regionais... Vamos pensar aqui o São Paulo, capital... A hora que dá um feriadinho, você vê que desce para a praia ali. É absurdo, né? O negócio ainda ainda... São Paulo é vazio. 20 milhões de habitantes, 10 milhões vão para a praia. Sim. Então, ainda vai continuar assim, ainda é isso que vai sustentar o turismo, né? Você sabe que você comentou isso aí agora. Me permita fazer um parênteses aqui para falar para você que eu morei 12 anos em São Paulo e eu adorava quando eu tinha feriado, porque eu não saía de São Paulo. E São Paulo ficava vazio. Então, você ia aos teatros, o teatro era todinho para você, quer dizer, guardadas e vidas proporções, né? Você fazia passeios em São Paulo mais tranquilo, né? Porque a grande maioria desce, vaza, vai para a praia, vai para o interior. E São Paulo ficou uma beleza, você fica... São Paulo, com tudo que ela oferece, sem trânsito, não tem lugar melhor no mundo, entendeu? Então, quando eu pegava esses feriados... Quando você vai no feriado? Eu vou ficar em São Paulo e agora vou conhecer São Paulo com mais tranquilidade, né? É bem por aí mesmo. E é bem isso que é o legal das pessoas que aprendem a explorar o turismo com sabedoria. É bem isso que você fez. Esses cabelinhos brancos seus que te deram essa experiência e poder fazer isso, que é andar contra a maré, né? É verdade. Quando você vai no Réveillon, que todo mundo vai no Réveillon, você é o número, você é mais um. Ninguém vai chamar Nelson. Não. Olha aqui, Nelson, muito bem-vindo, Nelson, Nelson, né? Mas vai numa baixa temporada, as pessoas vão saber ter seu CPF, né? A exclusividade, né? Que você recebe a atenção. Então, São Paulo vazia tinha a possibilidade de você andar sem bater de lado, né? Sem bater de lado. É verdade, você está disputando as coisas. É certo. O Cláudio, você comentou aí já sobre a Disney, mas quais os outros destinos internacionais que devem estar entre os mais procurados em 2022 e tem algum motivo para isso? Um deles é a Copa do Mundo esse ano, né? A Copa do Mundo no Qatar, ela é um evento mundial e de alta performance. Então, você pensa que, apesar de ser um Qatar, vamos dizer que é longe, é novembro, é um país com restrições para muito comportamento de congratulações de humanos, assim, no sentido de poder se abraçar, poder sair. Lá não pode ter essa liberdade que a gente tem aqui, né? Não. Mas o brasileiro sempre vai dar um jeitinho para isso. Tenho certeza que o brasileiro vai fazer um sambinha no hotel, vai sair festa. Onde está o brasileiro, sai festa, né? Sai, sai. Eu já tive a oportunidade de ir em outras Copas do Mundo. Os outros países ficam esperando os brasileiros chegarem para começar a festa. O brasileiro chega lá com o tantã dele, com o pandeirinho e ali vai embora. O negócio... Então, é um dos diferenciais desse ano que seria... Nós temos a volta da Fórmula 1 aberta para o público. São Paulo recebe a Fórmula 1 também para o receptivo. É um grande evento. É o maior evento de turismo do Brasil em volume de dinheiro. É a Fórmula 1. E é cara, né, velho? Nossa senhora! Mas você não sabe o tanto de dinheiro que movimenta uma Fórmula 1 em São Paulo. Mas tem ideia, cara. É o maior faturamento do turismo receptivo nosso. E nós temos, assim, uma deficiência, né? Vou fazer um parênteses aqui. Vamos falar do cá entre nós, né? Que é importante a gente falar isso. Muito bom. Muito bom falar do cá entre nós para eles sobreviverm sempre. O Brasil perde para a Argentina, perdia para a Argentina em turismo receptivo. É mesmo. A Argentina recebe muito mais turista estrangeiro do que o Brasil. O Brasil, obviamente, os brasileiros que vão para a Argentina lotam a Argentina, dá um movimento maior do que o Brasil recebe. Ou de argentino, ou de americano, ou de qualquer outro lugar do mundo. Então, nós temos uma carência muito grande desse investimento do turismo nacional receptivo. Nós temos as belas praias, as belas paisagens do mundo, mas ainda com uma restrição do povo de fora que vem aqui para nos visitar. Nós acolhemos muito bem, mas nós temos um defeito grave que é explorar o turista e não o turismo. Isso daí faz com que a gente caia naquele gosto do freguês que não fala mal para ninguém, mas ele não volta mais, não é? Ele não fala bem, vamos dizer assim. Então, uma vez que você não fala bem, é porque você se omitiu. Você pode ter gostado, mas tem restrições para vir ao Brasil. E o emissivo, que o Paulo Guedes estava tão relutante em falar que a gente não podia levar as nossas babás para a Disney, porque era um absurdo levar babá para a Disney, ainda assim o brasileiro, esse investimento não abre mão, sabe? O investimento da própria vida dele, da felicidade dele. É a única coisa que não roubam da gente, não é? Exatamente. Fique na memória, aquilo ali não tem jeito, você viveu, é uma experiência que ninguém tira de você. Não dá para fazer turismo com holograma, sabe? Não dá. Não dá, então não dá para a gente projetar a nossa imagem lá e ter a sensação. A sensação é única ainda, ela está na nossa pele, está dentro do nosso coração e ela fica na nossa memória para sempre. Então, isso é... Cláudio, dentre essas coisas que você comentou do turismo receptivo aqui no Brasil, tem um fator também que é preponderante, que atrapalha muita gente, que é a segurança, né? Você viaja fora, você viaja com tranquilidade, você chega na Europa, chega nos Estados Unidos, você é óbvio, você não vai ficar dando mole para todo lugar, mas é bem diferente, né? Você não se preocupa como você se preocupa aqui. Você pega, por exemplo, o pessoal vem de fora, vai para o Rio de Janeiro, que é a nossa cidade mais... Maravilhosa. Exatamente, ela é mais divulgada no mundo inteiro. Maravilhosa. E ela é maravilhosa mesmo, por natureza, né? Como diz a música, como diz o poeta. E, cara, você não tem... Você vê pessoas na rua sendo assaltadas assim, na luz do dia, tranquilo, e a maioria turista, né? É como você disse, o cara não volta nunca mais. É bem, isso aí a gente... É uma pena, porque nós que moramos no interior, nós vivemos uma época que a gente podia deixar a porta de casa aberta, né? Nós passamos por isso, né? A gente que... Nossa geração passou sim. Nossa geração passou a ter vizinhos bons, bairros bons e era tranquilo. Então, o que a gente perdeu, na verdade, é o respeito humano. Aqui o Brasil virou um país da vantagem, né? E isso é um reflexo, vamos falar assim, é um reflexo da geração dos nossos gestores, que são nada mais, nada menos do que pessoas espelho da nossa sociedade. Eles são espelhos da nossa sociedade. Falta punibilidade, então vai ter possibilidade do ladrão e do oportunista, não é assim? Verdade. Então, aqui, o nosso oportunismo não é decente, né? Ele é um oportunismo indecente. Então, a gente não consegue, não enxerga um palmo à frente do nariz o quão bom seria a sociedade ser boa e o retorno que ela traria de bom para a própria sociedade. Mas a gente insiste no coronelismo capital e tudo aí. Aí é um problema mais, vou dizer, uma análise política que eu fico assim até à mercê dessa análise, porque eu não tenho resposta hoje, sabe? Talvez eu pudesse ter opiniões mais juvenis quando eu era mais ativo. Hoje eu sou cético com isso. Eu falo assim, tudo tem que ser o tempo. Eu acho que uma nova geração vai reagir, uma nova geração vai emergir, né? Ou nós vamos ficar em uma prisão, os presidiários soltos e nós presos dentro dos nossos mundinhos, né? A gente copia um pouco essa idade medieval que a gente vê na Europa, os castelos, aquelas pequenas cidades medievais que têm todos aqueles muros, as muralhas que são gigantescas, né? E aí você fala assim, puxa vida, a sociedade já viveu isso e nós hoje estamos repetindo isso. Estamos construindo muros, estamos construindo barreiras. Então a gente vê que esses condomínios... Muros não físicos às vezes, né? Mas esses condomínios gigantes dessa falsa impressão de segurança nos absorvem de não reagir socialmente para uma coisa melhor. Então isso é uma pena. Eu penso que para o turismo isso vai impactar negativamente sempre no nosso receptivo, né? E vai me bonificar como agente de viagem para o emissivo, que eu vou mandar todo mundo viajar para fora. Vai lá, que é bom. Vai para a Suíça, que você vai ver como é bom. Vai para Portugal, que é tranquilo. Vai para a Espanha, que é lindo, né? Na Suíça, os caras dizem que se você vai para lá, não tem graça, porque lá não tem o que fazer, está tudo feito, tudo prontinho, tudo funciona. Você vai lá, você só curte o local, porque não tem o que fazer no sentido de modificação. Eles não gostam muito, mas nas boas. Nossa, que paz, né? É uma paz. Como a gente não fica muito, a gente trata aquilo como ideal, né? Sim, porque você não está no dia a dia, não sabe dos problemas que existem, nem se é. Dá para levar um sambinha para lá, para estragar um pouco para a paz. Olha, Cláudio, deixa eu aproveitar e falar para o pessoal, os nossos seguidores aí, que podem fazer perguntas para o Cláudio vir através do nosso chat ao vivo, viu? Porque ele vai responder também, embora esteja fazendo bate-papo aqui, mas ele vai responder para as pessoas aí que estão interagindo conosco no nosso chat. Então, você que está aí nos assistindo, participe, deixe a sua pergunta para ele, que certamente ele vai responder, independentemente de nós estarmos batendo papo aqui. O Cláudio, ainda nessa questão de tendências de viagem para 2022, que tipo de turismo você acredita ser o mais procurado? O tradicional? Ou podemos esperar um crescimento significativo do turismo sustentável e o turismo de luxo? Uma boa pergunta. Assim, eu não vou saber responder com a ciência, né? Vamos lá. Eu estou mais ou menos como os caras da entrevista da Covid lá, não sabem nada e falam que é sobre a ciência. No meu caso, eu vou ser sincero. Você não tem a ciência, mas tem a experiência. Mas aí eu vou responder pelo feeling, mas não numericamente, vou falar assim. A lua de mel continua existindo, tá? Então, para as pessoas buscam as viagens. O pessoal está casando ainda? É, muito, né? E descasando e casando de novo, porque é casando que você aprende, né, Nelsinho? Verdade. Eu estou vendo a lua de mel e eu falo assim, você trocou o sobrenome, ótimo. Então, eu estou vendendo uma lua de mel, depois eu vendo de novo a mesma lua de mel, mas vamos trocando, Nels Maris. É, certo. E eu já estou na experiência de fazer lua de mel para Trisal. É assim que vai. A gente está indo para o caminho de tudo pode, sabe? É tranquilo, né? É, é. Então, vou pensar, vou dizer assim para você, o que o turismo ecológico está vindo é em função dessa nova juventude. Eles buscam essa informação, essa integração do sair, descer e buscar o conhecimento inloco desse ramo, que é o turismo sustentável. Vamos falar assim, o turismo, você vai para Noronha, tem que levar teu lixo embora. Você não pode produzir lixo lá, tudo que você produzir de lixo, você leva embora. E paga para entrar. Então, esses lugares, né, bonito no Mato Grosso, é uma coisa fora de sério, né? São exemplos de turismo sustentáveis no Brasil e com qualidade. Você vê Foz do Iguaçu, é uma coisa fora de sério, é lindo demais. Eu amo Foz do Iguaçu. Não é lindo, é lindo. Então, eu falo assim, esse turismo, ele tem uma tendência em função do novo consumidor. Esse novo consumidor, que é o jovem, ainda muitos avulsos, né? Vamos dizer assim, que tem agora uma tendência de viajar avulso. Os mochileiros na Europa, os mochileiros nos Estados Unidos, sabe? Essa tendência do mochileiro, ela cresce, né? E depois tem o amadurecido, vamos falar assim, as pessoas que são mais maduras, já estáveis, aí eles vão buscar o tal do turismo do luxo, mas na hora que ele fala assim, eu mereço, eu vou me dar a oportunidade de fazer um transatlântico, de fazer umas viagens exóticas, de barcos, barco à vela, tem assim muita coisa hoje no Brasil. Grandes hotéis, né? Nossa, o mundo, ele está oferecendo isso hoje e está possibilitando isso hoje para sempre, sempre teve, mas hoje a multiplicação desse luxo está vindo com tudo, sabe? Então, você vê que as distâncias monetárias fazem com que poucos se privilegiem desse luxo. Eu falo poucos em proporção à humanidade, mas muitos em proporção ao que tinha antes. Você vai vendo que a população mundial cresce muito, o número de ricos também, e a demanda por isso. Você vê São Paulo, um hotel novo que inaugurou em São Paulo, uns seis estrelas, né? Ele tem um restaurante lá, com um nome muito peculiar, eu achei que é interessante, ele chama Rabo de Galo, já ouviu falar? Sim. E esse hotel, ele faz fila para entrar no... No solário dele. No solário, no restaurante. E o prato mais barato é R$300, né? O prato da entrada é R$300, então o cara chega de helicóptero, dos carros mais badalados, então você vê que o luxo tem cliente, e fazer fila para isso, tem cliente... O rico ficar esperando na fila não é normal, né? Não é, não é normal. E ali eles estão se disputando para ver quem é o rico que está antes dele, né? É, verdade. Então tem. O Cláudio, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, que nós falamos sobre o dólar, e aí eu lembrei do seguinte, com o dólar em alta e abaixo do consumo interno, quais os desafios do setor de viagem e turismo para este ano ainda? Porque nós estamos no começo do ano, não é? Mas eu vou falar para você, o interno não abaixou nada, não. Não, né? Ele está com sobrecarga de cliente, porque os hotéis todos tinham uma demanda vendida, vamos dizer assim, que quando eu fechei a minha agência por obrigação, eu tinha lá uma quantidade absurda de venda realizada, né? E eu fui reacomodando todos esses clientes nesse período, e muitos estão indo ainda. Agora, nessa retomada, aquelas pessoas que ficaram em casa, foram, vamos falar assim, foram fiéis à legislação e aos outros, respeitaram todos, assim, eles estão saindo agora. Então, essa turma, a enxurrada está vindo com tudo agora. Todo mundo quer viajar, porque agora me liberaram e eu já paguei, eu ia. Agora eu estou indo por direito, né? Então, essa demanda foi muito grande. O que aconteceu? O preço, para quem quer comprar agora, explodiu. Então, se você vai, a pessoa do seu lado já pagou há dois anos, não está pagando nada. E você vai ter que pagar alguma coisa e você sabe que ninguém trabalha de graça, não é? Sim, não tem a dúvida. E não leva prejuízo, né? Os hotéis precisam cobrar a reposição. O avião está cobrando os lugares vazios para pagar todo mundo que está ali, que já devia ter viajado. Isso aí é uma demanda ainda reprimida que estava no Brasil, está lotando todos os voos, né? Os aeroportos estão abarrotados. Estão abarrotados, é verdade. Esse turismo que a gente não tinha no Brasil, esse turismo interno, ele cresceu nos últimos 20 anos, uma expressão absurda em números. Em números ela crescia de 15% ao ano, isso nos últimos 20 anos foram crescendo. A gente não tinha aeroportos no Nordeste, hoje a gente tem. A gente não tinha as regionais igual a Azul, a Gol e a TAM. Você vê que a Gol e a TAM deram uma internacionalizada, perderam o foco e a Azul veio com tudo. Então a Azul hoje entrou no mercado em todos os lugares, nos rincões do Brasil a Azul entrou. Então ela amealhou, é um número exorbitante de novos turistas. E interessante também que a classe consumidora, né? Ela era a C, B e A, lá na época da Vare. Hoje ela é E, D, F, o que você quiser falar, qualquer um pode viajar. A maior concorrência do turismo é uma parcela de um celular novo. Ou ele viaja ou ele compra um celular. Como já tem dois, três celulares, já volta todo mundo a viajar. Para levar o celular na viagem, tirar foto. Tirar foto, registrar, né? Eu estive aqui para hoje. Então tá bom. E me diga assim, uma das consequências mais expressivas da pandemia é a demanda reprimida por viagem. Nesse sentido, quais são as expectativas do setor para este ano? Você falou da parte interna. Eu quero saber no contexto geral. É assim, a expectativa é da gente dar a largada e não queimá-la. Não queimá-la, tá. Essa é. A minha expectativa é não queimar a tal da largada. Vamos falar assim. Tá. Vamos imaginar que isso tenha vida longa para este ano. Que é os sete meses que você diz que falta. E que não tenha nenhuma intercorrência nova. Porque a guerra, longe, ela não proíbe a gente de viajar. O vulcão que estourou na Argentina aquela vez, você muda o caminho, mas você vai viajar, certo? É. Mas a pandemia, ela foi proibitiva para o mundo todo. Entendeu? Ela foi proibitiva para o mundo todo. Então, ela nos pegou de surpresa. Era uma novidade para nós, da nossa geração. Nós não vivemos isso. Nossos pais viveram o tempo de guerra. Viveram filas para comprar farinha. Nossos pais passaram por isso. Mas essa geração, a nossa e essa geração, nunca teve sofrimento. Essa geração nova aqui não tem esse sofrimento de ter uma casa com um banheiro fora de casa, ter a dificuldade. Eles têm tudo. Água encaminada, tem tudo. É uma geração de privilegiados. E de birrentos também, porque são birrentos. Eles querem tudo ao seu tempo e ao seu modo. Então, a gente sofre com isso. Mas a nossa expectativa boa é que essa retomada tenha vida longa e ela venha se consolidar. Naquele momento certo, vamos falar assim, vai abaixar a poeira, tudo vai voltar ao normal, a vida continua. Aí nós vamos ter viagens das oportunidades. Essas viagens das oportunidades, que sempre aparece um Las Vegas em promoção, uma Europa com uma executiva barata, um Ilhas Maldivas para a lua de mel, que é deslumbrante. Então, você vai ter essas retomadas e vai deixar todo mundo poder consumir novamente. Isso que é a nossa expectativa, é dessa retomada garantida, vamos dizer assim, que é uma retomada que não quebre a expectativa novamente, sabe? E, em função da eleição, eu imagino assim, em função da eleição presidencial e dos estados, todos os deputados, eles vão fechar o olho para qualquer tipo de problema que seja sanitário, certo? Mas o mundo lá fora não tem a mesma atitude do Brasil. Então, a gente depende, na verdade, não só dos nossos políticos hoje, mas nós dependemos da saúde pública mundial. Então, hoje, a gente é refém, não é da vontade dos políticos, mas nós somos reféns da vontade de vírus. E isso, sequencialmente, alguns médicos já tinham falado isso, que a tendência da nossa geração é sofrer um pouco com isso, em função das dificuldades de se combater novos vírus. E vai se criando tanta... Vamos falar assim, a penicilina já não está fazendo o efeito que tinha que fazer lá atrás. As mutações que vão existindo, não é, Cláudio? Vai dificultando cada vez mais. Então, isso aí pode barrar esse segmento de ter vida longa ou estabilidade, vamos dizer assim, ter estabilidade no turismo. Mas a gente só vive com expectativas boas ou a gente sucumbe. Então, estou aqui sempre, sou otimista. Otimista. Você vê sempre o copo mais cheio do que vazio. Eu sou ultra otimista, sempre. E a minha expectativa é de vida boa. Vida, vida. Eu só penso em boa vida, assim, na vida plena das coisas boas. Tem coisa ruim? Óbvio. Eu não sou cego, não sou bobo. Mas eu falo assim, sempre alguém tem a oportunidade. Ninguém rasga o dinheiro, o dinheiro muda de mão. Então, toda vez alguém vai estar na vez dele de viajar. Eu digo que sempre vai ter um novo rico, sempre vai ter uma nova pessoa de férias que vai poder parcelar a sua viagem, viajar. Sempre vai ser o marieiro da primeira viagem. Você entendeu? Tem lugares aí no mundo inteiro que você consegue ver tudo e sempre o pessoal vai querer estar indo cada hora num lugar. Claudio, não poderíamos falar em tendências de viagem sem citar as acomodações, como comentamos agora há pouco. Esses lugares escolhidos como destino certo. Que tipo de hotel tende a ganhar a preferência das pessoas e se enquadrar entre as tendências dessas viagens para 2022? Ou você acha que tem público para tudo? Eu acho, Nelson. Eu acho assim... Vamos voltar para o cá entre nós. Eu vou fazer sempre no cá entre nós, porque eu não sou o dono da verdade e nem estou falando com números oficiais. Então, cá entre nós, eu acho que os hotéis que estão vindo para o Brasil estão melhorando a qualidade do nosso turismo interno. Boas bandeiras, bons hotéis. Eles sofreram muito com a pandemia, então agora você tem que retrenar todo mundo. Novos protocolos. Você precisa ver a entrega desses hotéis para poder retomar o turismo, com higienização, com limpeza, com protocolos de higiene para alimentação. Uma batalha, não é, cara? Não, foi uma batalha linda. Esses caras se entregaram e eles estão aí recomeçando firme. Então, para o Brasil, essa tendência desses hotéis, bons hotéis, eles vão, sim, ter vida plena. Ocupação máxima, isso vem muito. Já no exterior, eles voltam para aquela lança assim, hospedar para a gente se divertir, hospedar para a gente explorar. Vamos lá. Tem a Europa, a gente trabalha desse jeito. Você se hospeda para explorar os destinos. Os arredores ali, porque é tudo perto. E não a hospedagem. Mas tem o cliente de luxo, que você falou. Tem público para todo mundo. Tem público para todos os gostos, os gostos da viagem. E nós, brasileiros, perdemos esse status, porque nós chegamos a ser o segundo país do mundo desejado pelos receptivos. Na Europa, se chegava, você era brasileiro, eles colocavam você para dentro. Nos Estados Unidos também. Nós já passamos por essa fase. A gente perdia para o japonês. Hoje, o chinês domina o mundo. Onde você chegar, o chinês está em primeiro lugar. Todo mundo quer atender o chinês. Lembra do brasileiro que atendia o argentino em Camboriú, no sul, e não dava nem bola para o brasileiro? Mais ou menos assim. Você passou por isso, lembra? Sim. Você chegava lá, os caras falavam, vou atender o brasileiro, vou atender o argentino, porque eles ganham muito mais em dólar, eles pagam a gente em dólar. Nós também passamos por isso. E essa tendência é assim. Quem manda, ela aplata. Nessa hora, você fala assim, quem tem dinheiro passa em primeiro lugar. É atendido com... É o mundo capitalista, não tem jeito, cara. Então, é o que vai ser o consumo, o que vai mandar no consumo do turismo é sempre o dinheiro. Então, não tem o que fazer. Cláudio, uma outra pergunta que é interessante, que eu tenho visto aqui. Nós sabemos que a procura por seguro viagem tem sido constante. Isso é bom. Você acha que esse tipo de produto se manterá entre as tendências de viagem para este ano? Eu acho que ela vai ser muito assim... A bola da vez, não é? É, mesmo. Eu diria assim, eu acho que a bola da vez agora é o seguro COVID. Tem o seguro, assistência de viagem, porque a gente fala assim, a palavra desse produto é assistência de viagem. Ele não é um seguro de vida, mas ele é uma assistência de viagem. Aí, ali na pólice, tem as cláusulas que ele cobre. Então, ele cobria 30 mil euros na Europa pelo Tratado de Change, mas nos Estados Unidos não era obrigado, mas você fazia, porque lá não tem saúde pública. Ou você faz, você vai perder o rim lá. Você vai perder o rim. Perde mesmo. Então, o seguro, hoje é um produto sine qua non. Eu diria que ou você faz, ou você vai à falência, se precisar usar sem o seguro. Não, tem que fazer. Viajou, tem que fazer, cara. Nas minhas poucas viagens, eu sempre fiz. É muito importante. E, hoje, eles reaprenderam também. O seguro foi reaprender. Porque o seguro, ele sofreu muito também na pandemia com o resseguro, porque uma seguradora cobre a outra. Tem quem que vai bancar ali? Os cruzeiros. Todos os cruzeiros foram fechados. Quem bancou essa lacuna, esse boom de prejuízo? É a seguradora. As seguradoras caíram na graça dos empresários que fizeram o seguro obrigatório. Ali era... Para entrar no cruzeiro, você já faz o seguro. Agora, eles se adaptaram e fizeram o seguro Covid. Ele cobra uma tarifa um pouquinho maior, mas é bem pouquinho. Proporcional à cobertura, ela é irrisória. Então, eles fizeram uma cobertura maior, eles cobrem a repatriação, eles cobrem o hotel no destino, se você tiver que ficar de quarentena, ele cobre a passagem aérea para remarcação, sabe? Ele cobre os gastos hospitalares. Isso tudo tem uma grade. Você contrata com valores programados a partir de tantos mil dólares e aí vai subindo. Então, você vai investindo um pouquinho mais na sua segurança, obviamente, para não usar. Ninguém quer usar. Mas, se precisar usar, você que é uma pessoa precavida, você investe um pouquinho mais porque você fala, meu, se eu for usar, eu vou gastar o olho da cara. Então, eu vou gastar agora R$100, R$200 a mais nessa prevenção. Sim. Que eu prefiro, vamos falar, eu prefiro esse investimento perder R$100, R$200 do que ter que gastar R$30, R$40 mil, às vezes. É, assim mesmo. É um absurdo. Mas, essa pergunta é tão boa que, assim, eu nunca gostei de forçar uma venda. A gente hoje orienta, com o seguro, fala, estou vendendo, mas você tem que comprar o seguro. Jamais eu faria isso. Mas, hoje, eu oriento o cliente e falo, faça o seguro. Se você não escolher fazer essa compra, né, dessa assistência de viagem por mim, faça com o seu banco, faça com o seu corretor, mas faça. É verdade. Porque a importância é ser correto e está prevenido. Vamos falar a palavra assim, é prevenido. Tem uma dica, não sei se pode dar, acho que pode, né? Os cartões de crédito, geralmente, eles dão isso aí para você. Quando você compra a passagem aérea. É, quando você compra a passagem aérea, isso. Através do cartão. É, você tem que comprar a passagem aérea com o cartão. Com o cartão. Ligar para o seu gerente e ele vai imprimir uma pólice, ele vai gerar essa pólice de seguro para você. Pelo período que você fica lá fora, eu já me utilizei bastante. Isso é bom. Isso alguns cartões, não são todos, né? Mais o Black, mais o Platinum, né? Alguns bancos fornecem. Não são todos os comuns, não. Mas esses cartões mais privilegiados, sim, eles dão essa... E é um valor legal, porque você vai mais tranquilo, né? E é como você disse, é tipo aquela coisa que quando você tem que pagar, que não é esse caso, que na verdade você paga também de outras maneiras. De qualquer jeito. Você paga para não usar, né? A ideia é essa, né? É, não bater o carro, né? Exatamente. É ter seguro e não bater o carro, né? É. O Cláudio, o turismo de luxo, vamos falar do turismo de luxo, ele também sofreu impactos com a pandemia? Muito. É? Muito, porque assim, imagino... Não pelas restrições, tá? Da pandemia em si, mas... É, mas foi a pandemia em si que proibiu todo mundo de sair de casa. E assim, quem tem luxo, quem tem poder aquisitivo para o luxo, mesmo tendo a particularidade de viajar com seus próprios aviões, vamos falar do superluxo, né? Também estavam proibidos, também estavam proibidos, né? De viajar. Alguns ou outros que têm helicóptero e têm as suas próprias mansões, e isso daí não é turismo, isso daí é propriedade, certo? Vizinho da casa dele para a casa deles mesmo, daí são alguns, né? Mas vamos falar num número de privilegiados de 1% da população lá do turismo de luxo, que sofreu muito. As grandes empresas, inclusive, algumas ótimas operadoras que trabalham com luxo, elas sucumbiram nessa pandemia, elas saíram do mercado. É, porque a queda é grande, né? O impacto... O tombo é maior. É, o tombo é maior. O tombo é maior. Porque você manter consultores qualificados, com a experiência de poder ser um sommelier do turismo, né? Imagina isso. Você tem que saber tudo daquela viagem, daquelas pessoas, e elas não gostam, né? E tem que saber mesmo, né? Você não pode ter sabor nenhum, você tem que ser perfeccionista com esse público, ele é elitivo, ele te exige, ele paga, mas ele exige o top, certo? É. E ali sofreram muito, né? Agora, a retomada, ela vem para todos. A retomada vem para todos. E vem para o luxo, viu? E o luxo, ele está com um saborzinho assim, ele tem, ele tem, ele pode, sabe? Ele tem, ele pode. Então, ele vem com plumas e paetês, vamos dizer assim, que ele vem rebuscado agora, ele vem chique, ele vem... Tipo assim, estou pagando, né? Eu não tenho o privilégio de ter muitos exclusivos, né? Eu não tenho esse privilégio de trabalhar com essa nata da nata da nata, que é... Aqui em Marília, você sabe, é uma cidade boa, tudo, mas os bons e os bons daqui, eles procuram até, às vezes, o sommelier de São Paulo por ser mais chique, né? É mais chique comprar na Oscar Freire, não é, Nelcinho? Do que na Rua São Luís. A Rua São Luís é tão boa, mas a Oscar Freire é Oscar Freire, né? Cada cidade tem sua rua, né, cara? Não tem jeito. Não é verdade? E diga só, Cláudio, cá entre nós, Você já me respondeu isso mais ou menos aí entre linhas. Você acredita que também haverá uma retomada do turismo internacional? O Brasil vai atrair os estrangeiros ainda, aqui e já, em 2022? É, nós estávamos num processo evolutivo, sim. Existe um trabalho de conscientização internacional que o Brasil vale muito a pena ser visitado, né? E que eles não deveriam vir para os grandes centros e sofrerem esse ataque de comportamento, de assalto, essas coisas. Nós temos o turismo no Brasil ecológico, ele hoje é muito grande, sabe? É Jericoacoara, Bonito, Chapada, Foz do Iguaçu, ela é fantástica, né? E atrai milhões de visitantes, certo? E muitos brasileiros não conhecem, né? Muitos, é. Então, mas eu falo assim, trazer o estrangeiro para cá é uma... é um trabalho político. Eu diria para você que eles têm que fazer esse trabalho lá fora. E o brasileiro é o cara que mais queima o Brasil. É verdade. Isso aí eu sempre falo, cara. Quem fala mal do Brasil lá fora é o brasileiro. É o brasileiro. É incrível isso. Porque ele leva uma mágoa, né? Sim. Ele leva uma mágoa do Brasil e ele leva essa mágoa para o estrangeiro. Então, ele acha que a grama do estrangeiro é verde, a grama do jardim deles é bonita, mas a nossa é feia. Não é, né? Não é. A gente sabe assim que é aquilo que você falou. A gente tem uma sensação de tranquilidade lá fora que a gente não tem aqui. E o período é curto que você fica. Então, quando você vai para um lugar para passear, você vai passear. Você vai ver as coisas bonitas que cada lugar tem. Você não vai lá para ver problema. Você não vive o problema do dia a dia. Isso aí. Então, aí o pessoal faz aquela comparação. Poxa, lá no Brasil não é assim, porque é assim, assado, frito. Aqui é dessa maneira, mas ele tem que entender que ele fez... Tanto é que existe roteiro de viagem, senão não haveria motivo de roteiro, né? Vai morar em cada lugar. Vou mostrar jardim, rapaz. Eu não vou mostrar o esterco que adubo o jardim, Claro. Eu vou mostrar só as flores do jardim. E o brasileiro, ele tem o hábito de mostrar o esterco que morre... Nem que os caras não queiram ver, né? Eles querem mostrar. A gente tem esse mau hábito nosso de não colocar as flores como a parte boa de ser vista. Verdade. precisamos do esterco, vamos dizer, que para ter flores bonitas precisamos do esterco. Agora, nós temos uma sociedade que se avessa essa coisa de não mostrar a parte boa e querer ser sempre o coitadinho, mostrar a parte ruim, né? Falar bem do local, para você falar bem do local que você está, você não precisa denegrir de onde você veio. Isso, né? A gente precisava falar bem sempre um do outro, né? É verdade. Se a gente fala bem um do outro, a gente faz bem para os outros. Quem quiser que descubra os problemas. Ó, Claudio, puxa vida, olha só, cara, que bacana. Foi... O nosso bate-papo aqui foi bem rápido. Olha, ficaria com você aqui umas duas horas batendo papo e tirando as dúvidas aí de turismo e sem contar que estava com saudades de você. Obrigado. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? Do coração mesmo. E agora, eu sempre deixo esse espaço do programa aqui para que os nossos entrevistados deixem os seus contatos e também deixem uma mensagem para todos que estão nos seguindo. É. A gente... Eu agradeço demais, Nelson. Cá Entre Nós, foi muito bom estar com você hoje aqui. foi uma delícia conversar com você sobre o turismo. Obrigado. Foi um momento bom porque eu comentei com você há pouco tempo atrás, a gente está até com aquele desânimo da vida desse ramo aqui. Mas hoje, a gente vê nessa retomada, dando sequência nisso, a esperança é essa que todos possam viajar, todos permitam se viajar, todos se permitam a viajar. Porque viajar é uma experiência de vida, uma experiência boa, que a gente aprende a conviver com os diferentes, a gente vê coisa nova, a gente vê que pode fazer diferente, que a gente fala nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Sabores, experiências de sabores, da alimentação, gastronômica, a experiência da natureza que você vê, outras partes que você não tem no seu habitat comum. Então, a viagem é uma coisa fascinante. E dizer, a mensagem é você pode, é você que deve fazer seu momento, você pode, isso ali só está os insubstintos, insubstituíveis estão todos ali nos cemitérios, ali não tem insubstituível. Então, aqui nós devemos aproveitar essa dádiva que é ter passado por isso, dessa experiência da vida, poder se interagir com as outras nações ou com os outros povos ou com os outros vizinhos, os seus bairros, porque o turismo não precisa ser emissivo de tão longe, você pode fazer a tal da viagem curta que nós começamos a comentar. É verdade. Então, as experiências começam aos poucos, a gente deve fazer pequenas viagens e ir se apaixonando por isso. E tem tanto lugar bonito para se ver, não é, cara? Tem muito lugar. O mundo é fascinante, a terra é fascinante, as pessoas todas são fascinantes. Se a gente souber conviver com as pessoas, sempre colocando a nossa gentileza na frente, tudo o que a gente fizer com gentileza gera gentileza, então, quando a gente vai viajar, a gente não deve chegar impondo as nossas vontades, mas a gente deve chegar com a nossa gentileza que isso vai voltar para nós também em qualquer lugar do mundo, não é? E o brasileiro ele é muito benquisto, sabe, Nilce? Onde você vai viajar no mundo, o brasileiro ele é muito benquisto, ele é muito adorado pelas pessoas, todos os povos gostam dos brasileiros, não é? E a gente não pode devolver isso para eles lá, com essa má vontade nossa de falar mal de nós mesmos, a gente devia valorizar isso, porque todos eles gostam da gente, não é? Então, a nossa mensagem é viagem, façam experiências de viagem, é um sabor único, ele é teu e ele vai ficar para sempre no seu coração, na sua memória, não é? E não vai molestar ninguém, não é? Você não molesta ninguém, não é? Não molesta ninguém. É uma coisa boa, tá bom? Eu agradeço demais, foi um prazer grande poder trocar essas palavras com você aqui, muita saudade, venha sempre, nós temos o nosso encontro marcado, agora em Corpus Christi, esperamos você por aqui, Deus quiser, nós vamos dar um pulo para fazer aquele futebolzinho lá, eu não gosto muito de ir, porque quando eu vou e aí não tem jogo, né? É, eu pego a bola e não deixo de ver. Você não passa, você não leva, não passa. Eu levo embora a bola, eu sou o dono da bola. Você dibra todo mundo, mas você não fala que os teus amigos que você dibra todo mundo é que ninguém está aguentando mais, né? Nós não estamos aguentando mais, os meus amigos, nós todos. Mas está bom, Claudio, olha, puxa vida, muito obrigado mesmo, viu, por você ter nos atendido e dado essa aula sobre turismo para a gente. Vamos fazer uma propagandinha, pode? Claro, deve, deve, sem dúvida. nós estamos à disposição lá no supermercado Confiança, aqui em Marília, no Esmeralda, porque aqui tem dois supermercados, mas nós estamos aqui na Esmeralda, no primeiro, estamos ali de braços abertos para acolhê-los, nós estamos à disposição para informações, quaisquer tipos de informação sobre o turismo, sobre passaporte, sobre visto, sobre milhas, como funciona milhas, a gente ajuda, como fazer hotel pela internet, eu ajudo, não tem problema, estou ali para isso. Se a pessoa sentir segura e quiser fazer com a gente, daí ele vai escolher, mas nós estamos à disposição para tirar essas dúvidas naquilo que está dentro da minha possibilidade de conhecimento, eu não vou esconder nada, eu vou falar tudo assim. Deixa eu dar um depoimento aqui, que eu gosto muito de viajar e posso falar isso aí. A viagem, principalmente para o exterior, como qualquer outra, aqui dentro, você pode fazer sozinho, não tem problema. Existem recursos, hoje, com a internet, você tem como fazer tudo por você mesmo, sem você utilizar uma agência. Porém, a segurança que você tem quando você faz através de uma agência é fantástica. Você tira um peso, você tem que ir para se divertir e não ficar com as preocupações que normalmente quando você faz com uma agência, ela te dá todo o suporte para qualquer tipo de eventualidade que aconteça lá fora. Já aconteceu isso comigo e eu sempre tive respaldo das agências. Então, diz que conselho o caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, está aí um que não é um conselho, é apenas uma dica. E não é porque o Claudio está aqui conosco, não, mas agência de viagem quando ela ela pode e ela sempre faz isso é fundamental para que você possa ter uma segurança durante a viagem como um todo. Roteiro, lugares para você ficar, acertos finais que no exterior principalmente sempre dá uma pipazinha que você tem que resolver. E quando você faz sozinho você resolve, não tem problema. Cara, mas você além do divertimento você vai com a preocupação. Deixa a preocupação para quando você está trabalhando. Basta se divertir. Entrega na mão de quem está ali para fazer isso. Depois eu vou passar aí para pegar a verba do merchan que eu estou fazendo. Por favor. Claudio, muito obrigado, velho. Obrigado a você. Eu fiquei super contente e nossa, não tenho palavras para te agradecer essa aula que você nos deu aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que agradeço. Tendo você aqui em outras oportunidades no Car Entre Nosso. Vamos falar de futebol que eu também sou especialista. É, isso eu sei disso. Ok, então. Bom, pessoal, hoje eu conversei aqui com Claudio Mataruco da Contextor de Marília. a semana que vem nós teremos uma nova entrevista sempre, é claro, sugerida para você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia semanalmente os temas, sugerindo os temas a serem tratados aqui. O do Claudio, o turismo, foi, obviamente, receber aqui uns três e-mails sugerindo essa pauta. Então, o Claudio nos socorreu aí, nos dando essa aula sobre o turismo no Brasil e no mundo. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí e dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos. Se você gostou, por exemplo, dessa entrevista que nós fizemos com o Claudio, que tenho certeza que vocês gostaram, divulguem essas entrevistas nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp para que a gente possa viralizar essas entrevistas aqui. Claudio, mais uma vez, nosso muito obrigado pelo carinho da sua participação e também a todos que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho